Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma receita, nós vamos fazer panqueca de chocolate Para isso nós vamos precisar de um ovo Uma colher de sopa de farelo de trigo e duas colheres de sopa de farelo de aveia, estão juntos aqui Duas colheres de sopa de requeijão 0% gordura Meia colher de sopa de adoçante culinário Uma colher de café de cacau 100% puro E uma colher de café de aroma de chocolate Eu vou misturar todos os ingredientes A massa vai ficar assim e nós vamos levar ao sono Eu estou aqui com uma frigideira antiaderente desligada e eu vou colocar a minha massa nela Vou preencher bem todo o espaço E somente após espalhar a massa eu vou ligar o fogo em temperatura média E nós vamos aguardar ele começar a dourar aqui de lado Eu vou sempre verificando as bordas para não queimar A frigideira antiaderente ajuda muito Vocês viram que eu não coloquei nada, nem um pouco de azeite Ela ajuda bastante E agora nós percebemos que ela já está toda solta Então chegou a hora de virar Após virar é só esperar uns dois minutinhos e já está pronto Essa é a panqueca de chocolate pronta Uma receita super simples e rápida E fica bem saborosa Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não deixe de dar um gostei aqui para ajudar na divulgação Para que mais pessoas assistam os vídeos E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, assim você recebe todas as atualizações em primeira mão Um beijo e até o próximo Tchau